Fala professores, fala professoras, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje nós iremos corrigir questões de uma banca muito utilizada em concursos públicos da área da educação. Hoje nós iremos corrigir questões da banca IBAN. Mas antes de começarmos para valer a correção, eu já convido você para clicar exatamente no link que está fixado aqui no comentário, onde eu organizei um curso para te auxiliar nos estudos para o concurso público da área da educação. Eu acabei pegando os temas mais recorrentes em tudo que é concurso público do Brasil na área da educação, sobretudo na área pedagógica e de nesilação, e organizei este material para você. Pois é, é o que eu sempre falo, o grande segredo para ser aprovado num concurso público não é estudar assim que sair edital, mas sempre se antecipar ao edital. E aí, é claro, você acaba não tendo aquela ansiedade do próprio edital, beleza? Bom, e se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, compartilha, enfim. Vamos que vamos, pegue o caderno, pegue a caneta para a gente corrigir mais essas questões. Vamos lá? Vamos então para a nossa primeira questão. A educação básica é direito universal e alicerce indispensável para a capacidade de exercer em plenitude o direito à cidadania. Plenitude é o tempo, o espaço e o contexto em que o sujeito aprende a constituir e reconstituir a sua identidade, em meio a transformações corporais, afetivo-emocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, respeitando e valorizando as diferenças. Liberdade e pluralidade tornam-se, portanto, exigências do projeto educacional. Bom, com isso, olha o que a pergunta nos traz. A educação básica é formada por... Bom, gente, a questão, ela apresenta um contexto, vocês vão observar tudo, relacionado exatamente à educação básica e pede a identificação, digamos, dos níveis de ensino que compõem, beleza? Vamos lá então para o item A. Item A, materno, pré-escola e ensino fundamental quanto aos níveis. Gente, está incorreto. O termo maternal não faz parte da estrutura formal da educação básica no Brasil. Não faz parte da estrutura formal. É ali muito senso comum quando a gente fala em maternal, tá bom? A educação básica, geralmente, ela compreende a educação infantil, que é a pré-escola, que, digamos, onde seria o maternal, está incluído, e o próprio ensino fundamental. Então, a educação básica compreende a educação infantil e o ensino fundamental, tá bom? Beleza? Então, não pode ser A. Vamos para B. Jardim de infância, pré-escola e ensino fundamental. Vamos lá. Está incorreto. Jardim de infância é uma expressão que se refere, tal como maternal, à educação infantil, mas não é um termo oficialmente utilizado, institucionalmente utilizado, não, na legislação educacional brasileira. Então, você não usa jardim da infância, você não usa maternal. De novo, a educação básica inclui, vamos repetindo, a gente já está chegando à alternativa correta, né? A educação infantil, que é a pré-escola e o ensino fundamental. Então, beleza? E aí, é claro, a gente chega a nascer. Então, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tá, então, está correto. A educação básica é composta pela educação infantil, pelo ensino fundamental e o médio, de acordo com a própria legislação educacional do Brasil. Tudo bem? Então, marca essa C aí de correta. Vamos aqui entender por que não pode ser AD. Ensino fundamental, ensino médio e ensino profissionalizante. Veja que aí você já eliminou a educação infantil. Tá bom? Embora o ensino profissionalizante, o ensino técnico, é uma modalidade extremamente importante na educação, ela não faz parte diretamente da educação básica. Tudo bem? Que se compõe de infantil, fundamental e médio. Tudo bem? Então, a única alternativa que reflete os níveis de ensino, que compõem a educação básica aqui no Brasil, de acordo com a nestação educacional, é o IDC, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tudo bem? Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Asegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a, salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. É dever do Estado e, para além do Estado, quem também tem responsabilidades acerca da pessoa com deficiência. Repare que a questão aborda o direito à educação das pessoas com deficiência e, principalmente, as responsabilidades envolvidas. Quem é responsável por todo este rolê? Então, vamos lá. E tem a da família. Gente, o dever de garantir a educação de qualidade à pessoa com deficiência não é apenas da família, mas também, aí você já vai ver, do Estado e da sociedade. Então, não é uma responsabilidade unilateral. Não é da família. Vamos lá. De quem é essa responsabilidade, então? Da família e da comunidade escolar. Galera, olha só. Embora a família e a comunidade escolar tenham, de fato, um papel importantíssimo no processo educacional, o dever de garantir uma educação de qualidade à pessoa com deficiência vai muito além desses dois atores. Porque se você singulariza o processo de educação apenas com esses dois elementos, você desconsidera toda a estrutura macro-social que envolve todo o trânsito entre a família, entre a escola, entre a comunidade, entre o território, entre a própria sociedade. Tá bom? Então, aí você acaba tirando as responsabilidades de muitas pessoas. Logo, quem são os responsáveis por garantir a educação? Responsabilidade, aí no item C, ó, da sociedade. Digamos, gente, que essa alternativa, se ela é parcialmente correta. Porque a sociedade é muito ampla, né? A sociedade, de fato, ela tem a responsabilidade, sim, de garantir a educação de qualidade à pessoa com deficiência. No entanto, gente, se você observar, a alternativa, ela não menciona o papel do Estado. E na própria questão, no próprio colando da pergunta, você traz o Estado. Tá bom? Então, a sociedade é responsável, mas em um Estado. Aí você vai pra... Quem é responsável? A família, a comunidade escolar e a sociedade. Tanto, gente, que de acordo, então esse item tá correto, mas, ó, de acordo com a própria legislação educacional e os princípios, digamos, da educação inclusiva, o dever de garantir a educação de qualidade à pessoa com deficiência, ela não recai apenas sobre a família, mas também sobre a comunidade escolar e a sociedade em geral. Isso significa que todos devem colaborar para promover a inclusão e aí, claro, garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso a uma educação de qualidade livre de qualquer tipo de discriminação. Perceba, é uma pergunta bem formulada. E aí, o que essa pergunta, ela avalia? Se você observar, ela avalia o conhecimento do candidato em relação às responsabilidades envolvidas na garantia do direito à educação de pessoas com deficiência. Beleza? E aí, qual é a alternativa que abrange tudo? É a D, família, comunidade escolar e sociedade. Por isso que o item C estava quase certo, só que você não deu nome aos atores envolvidos. Tudo bem? Vamos aqui para a próxima questão. Então, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, sendo a eles assegurado o seguinte direito. Quais são os direitos assegurados para a criança e para o adolescente? Se a questão abordam, principalmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em relação à educação. Então, o que é assegurado para a criança e para o adolescente? Vamos para o item A. Serem respeitados por seus educadores. Gente, um dos direitos fundamentais, tanto da criança quanto do adolescente, no contexto educacional, é sim o direito de ser respeitado por seus educadores. O que isso significa? Isso significa que os educadores devem tratar os estudantes com respeito, com dignidade, consideração, para que a escola, o ambiente educacional, seja um ambiente saudável, seja um ambiente acolhedor. Então, isso é direito em relação à educação. Portanto, essa alternativa está correta. Beleza? Erradicada. Vamos entender porque as outras não podem ser. Então, ele tem o direito de ser aprovado, mesmo que não atinja a média, na função da equidade escolar. Gente, a gente tem que fazer algumas análises aqui. Embora a equidade seja um princípio importantíssimo na educação, a simples aprovação, sem que o estudante atinja, por exemplo, alguns padrões de desempenho que são estabelecidos, não é uma prática pedagógica recomendada. A apalhação, claro, ela não deve ser punitiva, mas ela deve ser justa e, claro, gente, baseada no desempenho real do estudante. Então, isso não é um direito do estudante, não é o direito do educando. Tudo bem? Ou para ser aqui o direito? Então, ser o único responsável pelo acesso e permanência na escola. Gente, ela não é criança, né, gente? É claro que os estudantes têm um papel fundamental no acesso à escola, mas eles não são os únicos responsáveis por isso. A responsabilidade pelo acesso, a responsabilidade pela permanência dele na escola, não recai apenas sobre os estudantes, mas recai sobre as famílias e recai também sobre o sistema educacional, tá bom? Então, a gente assiste aí o que a gente chama de buscas ativas, tá bom? Bom, então, ponto CAC, vamos para D. Então, é direito do estudante ter acesso à escola privada próximo de sua residência. É, está muito errado, né, gente? O direito à educação, de novo, de acordo com a legislação, ele sempre vai referir-se diretamente à educação pública, universal e gratuita. Embora a pessoa pode escolher uma escola privada, se possível for, não é uma ênfase do direito à educação, e, de novo, que prioriza o acesso a uma educação pública de humanidade, tá bom? Portanto, não pode ser essa questão. Mas, de acordo com um grande teórico da educação do século passado, que impactou os nossos modelos atuais de educação, o conhecimento é um processo de interação entre o sujeito e o ambiente. Ah, isso aí vocês vão matar de cara. Interação entre o sujeito e o ambiente. Mas o ambiente é entendido como algo sociocultural e não apenas físico. Quem é esse teórico, né? O teórico referenciado no texto denomina-se... Ah, vamos lá. Howard Gardner. Gente, não é, tá? Gardner é conhecido por sua teoria das inteligências múltiplas, que se concentra principalmente na diversidade de habilidades cognitivas das pessoas. Mas não tem uma relação direta com o espaço de desenvolvimento, mas sim com as habilidades de cada indivíduo, as habilidades múltiplas, tudo bem? Skinner, Nabi... Gente, ele é um pedagogo behaviorista, tem contribuições extremamente importantes, mas a lógica do aprendizado para Skinner está muito relacionada a estímulos, tá bom? Então, não pode ser. Vamos para a Freni. Gente, Freni, ele tem... De novo, ele é conhecido pelo seu trabalho na pedagogia progressista e principalmente na educação ativa, tá bom? Mas ele não é o teórico mencionado no enunciado, porque não tem relações. E aí sim, a obsobra. Por isso que eu falei que a saia acaba sendo extremamente comum e todo mundo ia responder. É o Viglotsky, que é, sim, um teórico uso da psicologia da educação, e ele é conhecido por suas teorias sobre a aprendizagem sociocultural e, principalmente, e aí vocês já sabem, sobre a zona de desenvolvimento proximal. A gente destaca a importância da interação social e cultural, onde ele está no processo de aprendizagem. Beleza? Essa questão eu tenho certeza que vocês mataram a B com certeza com... Tá bom? É isso aí, pessoal. Muito, muito, muito obrigado. Beleza? E lembrando que, se você quiser se preparar de maneira adequada para concursos na área da educação, em qualquer cidade, em qualquer lugar do Brasil, gente, de verdade, clica no link que está fixado aqui no comentário do vídeo, e eu tenho certeza que você é um grande suporte na sua preparação. Tá bom? Não adianta a gente ficar esperando sair o edital para começar a estudar, porque você já vai estar atrasado. Porque enquanto você espera o edital para começar a estudar, outras pessoas já estão estudando. Tá bom? Um grande abraço e vamos juntos até o final. Te vejo na nossa próxima aula. Tá bom? Abraços!